Em tu a pé, com uma imagem de São Francisco Eu discute o tal de novela A vida matou, nossa morte me engana E eu não me enganei, não me enganei Valtando igual a um, em nossa vida E eu não me enganei, não me enganei 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 E além de tudo, me deixou tudo Com meuceense Fim, meu irmão É uma crise no ar E eu não me enganei E eu não me enganei E eu não me enganei Não me enganei Tinha capcak, minha amigura É uma crise no ar E eu não me enganei Eu sou meu, em nossa vida E eu não me enganei E eu não me enganei A проблемão Brata sofrerão Compra valer analyse E eu não me enganei E eu não me enganei É uma crise no ar E hoje eu tenho apenas uma bela no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador E hoje eu tenho apenas uma bela no meu peito E hoje eu tenho apenas uma bela no meu peito